Céu, chão, nunca vejo o meio, qual a razão De ser o meio inteiro na minha mão Guarda o meu destino, meu abrigo Eu só sei que não quero viver Como a vida que tinha dado Cansei de pensar demais E os erros meus Não são iguais aos meus que deixei pra trás E aqueles pernos meus não a seus contas E aqueles passos vão Não são iguais aos meus que deixei pra trás E aqueles velhos meus não a seus contas Eu só sei que não quero viver Uma vida que tinha dado Não sei de pensar demais E os erros meus Não são iguais aos meus que deixei pra trás E aqueles velhos meus não a seus contas E aqueles velhos meus não a seus contas E aqueles velhos meus não a seus contas E aqueles velhos meus que deixei pra trás E aqueles velhos meus que deixei pra trás